Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Nesse título, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare se ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou é te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Meu sonho é de tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pare se ele está vendo Olhe todas as suas lágrimas E mandou é te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, a noite já passou Filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede E volte para o mar Eu vou te esperar no mar Oh, não é hora de parar Se o sol tem for o seu caminhar Hoje é difícil prosseguir Quando tudo lhe falta Esse cenário vai mudar A tua hora chegará É tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, não é hora de ler Amém